Olá, tudo bem? Aqui é a Valéria da Loja Josefa Lopes e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores como é que nós montamos uma campanha, como nós escolhemos os looks. Então, eu tenho o meu caderninho, que eu ganhei da Fê Almeida Designer, aí eu faço todo o meu planejamento, que é qual a campanha? Agora é a campanha do dia dos namorados, quais os looks que eu vou escolher? Então, eu escolho quatro looks e aí em cima desses looks que eu vou montar, quais serão a segunda peça, qual será a terceira peça, quais serão os acessórios. Então, eu monto tudo isso pra depois eu fazer as fotos, os vídeos. Então, por exemplo, né? Eu selecionei esse look aqui. Então, eu comecei escolhendo os shorts, a t-shirt, o casaquinho, aí vai, ah, vou colocar qual cinto, vou colocar qual acessório. E a partir daí que eu vou montar todas as fotos. Então, nesse caso, as minhas quatro peças-chave foram aqueles shorts, esse tricô maravilhoso azul marinho de gola. A outra peça foi esse macacão que eu tomo de paixão, vai ficar um look super transado. E esse vestido roxo confi, que é demais, né? Então, isso foi pra mostrar pra vocês como que funciona todas as postagens que a gente coloca durante a semana. Essa parte do processo é muito legal, é muito gratificante. Beijos para todos! Beijos para todos!